A Madeireira e Serraria Cássia está sempre pronta para atendê-lo, oferecendo os melhores e mais variados produtos para sua construção. Madeiras Tuturubá, Paraju, IP, Sucupira e outros. Temos Eucalipto Tratado, serviço de marcenaria e carpintaria. Serraria Cássia, excelência em atendimento, o melhor preço e entrega em toda a região. Há mais de 50 anos no mercado. Rua Quintino Moreira, 432 Centro. Parauapeba, 3714-1563. O papel principal de uma cooperativa de crédito na sociedade é fomentar riquezas, fazer com que os recursos daquela localidade circulem entre as pessoas que ali moram. É ajudar com que o associado seja capaz de gerar mais riquezas e, consequentemente, ter também uma sociedade, uma comunidade mais forte e mais enriquecida. O mundo está de ponta cabeça, mas nós vamos dar a volta por cima. Levantar, sacudir a poeira, virar a chave, nós vamos mudar de fase. Atravessaremos a maior crise do planeta. Conectados. Conectados a quem amamos. A família. Home Office. Reunião virtual. Escola em casa. Rede social. E-mail. Notícias. Google. Como vencer a pandemia. O planeta sonho será terra. Nós somos a Navegador Internet. Todos conectados. Drogaria Gerezim. Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria, a Drogaria Gerezim tem. Bom atendimento, descontos e ótimos preços, a Drogaria Gerezim também tem. A diferença é que somos de Paraopeba. Temos tradição e você conhece. Drogaria Gerezim, de Paraopeba para Paraopeba. Entregamos em domicílio. 31-3714-1017 ou 99772-3220. Avenida do Cirilo, 247 Centro. Olá, um forte abraço para você. Que Deus abençoe você, sua família e o seu lar. E está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. Pastor Diego, prazer que Deus nos use para trazer uma mensagem ao coração dos telespectadores da TV Gerais. É um prazer mais uma vez estar aqui, Pastor Alfredo, com todos vocês, telespectadores da TV Gerais. Tenho certeza que este programa vai ser uma bênção na sua vida, no seu lar, em todas as áreas da sua vida. Creia que a Palavra do Senhor será ministrada ao seu coração. Muito bem, e hoje o tema nosso é eternidade. Se tem algo, Pastor, que nós e telespectador, que nós precisamos preocupar, é com a eternidade, não é verdade? Com certeza. Porque nós não viemos só para uma passagem aqui na Terra e depois acabar. Não é assim. A Bíblia diz que Deus nos criou como a sua semelhança. E então nós somos espírito. Espírito, então, não morre. E se não morre, é eterno. Não é assim, Pastor? Com certeza. Ele vai para algum lugar, né? Ele vai para algum lugar. Ele não chega, não tem um tempo final para ele. E eu gostaria de meditar na palavra que está escrita em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo de número 11. Que está escrito assim, olha. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por quê? Porque Deus é eterno e nós também somos, né? Porque, na verdade, Pastor, Deus fez os animais, os anjos e o homem. Os anjos, ele não tem corpo, mas é um espírito. Sim. Os animais, ele tem corpo, mas não tem espírito. O homem, ele tem corpo e tem espírito. Então, nós temos que passar a eternidade com Deus. Eu sei que, infelizmente, não serão todos que vão passar. Porque a Bíblia, ela condiciona para passar a eternidade com Deus, com o Pai. Aquele que obedece, aquele que ouve a voz doce e amada do Espírito Santo de Deus, Pastor. Sim. E é interessante, Pastor. É por isso que acontece, né? De uma pessoa, de um ser humano, ele falecer. O que acontece é que o corpo, ali, ele morre, mas o espírito, ele não morre. Na verdade, o corpo só morre quando o espírito sai do corpo. Exatamente. Aí o corpo... Essa é a morte. Essa é a morte de uma pessoa. Então, para que todos vocês, telespectadores, possam entender como que realmente são as coisas, né? A questão da eternidade. O espírito, ele não morre. O meu espírito, o seu, o espírito de todos nós aqui, ele nunca vai morrer. Ele vai para algum lugar. Ou ele vai voltar para Deus, ou ele vai passar a eternidade no inferno. Então, nós precisamos de ter esse entendimento. O corpo, aquilo que nós conseguimos ver, tudo tem um prazo de validade, sabe? Tudo tem um tempo para aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Mas aquilo que os nossos olhos não veem, a própria palavra do Senhor diz que é eterno. Então, que nós possamos realmente ter esse entendimento e também fazer uma análise das nossas vidas de como está sendo as nossas atitudes, né? Porque são as nossas atitudes que vai condicionar para onde nós iremos. Então, nós precisamos de fazer essa análise das nossas vidas. Sabe, a atitude que eu estou tomando, as decisões que eu tenho tido, tem me levado mais próximo de Deus ou tem me afastado de Deus? Sabe, então, nós precisamos de pensar nisso, né, pastor? Porque a eternidade, ela não tem volta, né? Na hora que definiu para que lado você, que o seu espírito vai, não tem volta mais. Então, nós precisamos de ter essa decisão bem tomada nas nossas vidas, né, pastor? E é que enquanto nós temos vida. Com certeza, com certeza. E outra coisa que é, o que todos têm que preocupar é o seguinte, que o homem, ele foi feito para ter comunhão com o Criador, né? O homem foi feito para adorar a Deus. Então, se o homem não é um adorador, né? E o adorador é aquele que não só canta, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que preocupa em obedecer a palavra de Deus, esse é adorador, né? Até a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Ou seja, existem falsos adoradores. Diz que é adorador, mas na verdade não é adorador. Verdade. Então, nós precisamos ser esses verdadeiros adoradores, porque Deus nos fez para isso, para o adorar. Você precisa ser um adorador, você precisa ensinar os seus filhos, você precisa ensinar essa geração a ser um adorador de Deus, não é, pastor? Com certeza. Nós precisamos, adoração eu vejo que é um estilo de vida, né, pastor? Nós precisamos ter um estilo de vida que condiz com a vontade de Deus. Esse sim é o verdadeiro adorador. Adorador não é aquele que levanta suas mãos, não é aquele que canta mais bonito, aquele que canta mais alto, sabe? Faz parte. Mas isso não quer dizer que você é de fato um verdadeiro adorador. Mas um verdadeiro adorador é aquele que vive um estilo de vida que agrada ao nosso Deus. Então, que você possa ser, de fato, esse verdadeiro adorador, para que você possa passar toda a eternidade adorando ao nosso Deus. E isto é um assunto, né, pastor, que às vezes nós ficamos até um pouco perdidos, né? Porque quando um ser humano, ele começa a analisar sobre eternidade, vai além do que a nossa mente consegue captar, porque a nossa mente humana, ela é limitada. Pode ser que algumas pessoas têm mais facilidades do que a outra em algumas áreas, mas toda mente humana, ela tem um limite, ela não tem como mensurar o que realmente é eterno, sabe? Então, se você for analisar, olha, eu vou morrer um dia, né, mas o meu espírito, ele vai para o nosso Deus, ele vai voltar para o nosso Senhor. E quando você começa a pensar o que é eterno, o que é eternidade, às vezes nós ficamos até um pouco assim, sem ter, sem palavras para descrever, né, pastor, porque realmente é algo muito, muito diferente daquilo que nós vivemos, né? Verdade. Tem até, as pessoas falam muito isso, né, quando alguém morre, usa aquele termo assim, ah, fulano voltou para o pai, né, e de fato, é isso que precisa acontecer, né? O nosso espírito, porque o Alfredo, né, que sou eu, não é o que você está vendo aqui, o meu corpo, o Diego não é, esse corpo aqui, o Diego é um espírito, o Alfredo é um espírito, ele vem do pai e precisa voltar para o pai, e quando o espírito não volta para o pai, é problema, né, é o que o pastor acabou de explicar aqui agora. Então nós precisamos, né, ter esses limites, pastor, mas saber que nós temos que exceder limites, né, limites normais, superiores, porque senão você não vai conseguir voltar para o pai. A Bíblia diz que para entrar no reino, precisa-se de esforço, né, ou seja, a natureza da nossa carne, ela tenta nos impedir, mas o nosso espírito, ele precisa estar ligado no pai para vencer a carne, né, pastor? Com certeza. Então é por isso que nós temos que estar próximos de Deus, né, pastor? Próximos de Deus, senão complica, né, e como você bem disse, né, não tem como mudar no meio do caminho, não, depois que foi, né, não volta, não tem, a Bíblia até define isso entre um abismo, né, onde tem uma pessoa, tem outra, então quem está no céu, ele não tem como passar para ir para o inferno, e nem quem está no inferno tem como ir para o céu. É aquela história, né, do pobre Lázaro, quando Lázaro pediu para ir avisar os irmãos dele, né, que estava vivo, para não cometer os mesmos erros que ele cometeu, porque onde ele estava é difícil demais. Doloroso. Doloroso. E é interessante o seguinte, nós não estamos falando isso para você ter medo e querer obedecer a Deus por medo, né, não é isso. Deus, ele quer que você o ama. Se você amá-lo, você vai fazer realmente o que ele ordenou, o que ele mandou. Agora, fazer, é como um filho desobediente, mas perto do pai, ele faz de bonzinho, né, só que, quando em vez, os pais tomam um certo susto, né, os filhos cometem algo e o pai fica, pensa, mas não é possível, né, meu filho é tão legal, tão bonzinho e ele fez isso, né, né, Então, e é esse susto que não pode passar, pastor. Porque, na hora que você, né, for morrer, e você vai ter um acerto de contas, né, já pensou Deus falar para você assim, eu não te conheço, né, afasta de mim? Então, não adiantou nada você fingir de bonzinho. Você precisa realmente, né, ser bom é fazer a vontade de Deus. Isso aí é considerado como uma pessoa boa, né, pastor? Com certeza. E boa para Deus, não é ser bom para uma pessoa, né, porque tem muita gente que é bom para uma pessoa simplesmente por interesse, né, sempre está querendo agradar, sempre está dando um presente, mas por puro interesse. Com certeza. Então, e nós precisamos de ter uma certeza, né, você precisa, você tem, nós temos a certeza de que isto vai acontecer, esse acerto, né, ou você vai receber a palavra do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, ou você vai receber a palavra mal, inegligente e servo, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, essa é a certeza que nós temos de que essas palavras vão ser ditas para todas as pessoas, né, vai ser um ou outro, não tem como. E uma coisa que depois que Deus, ele decreta, né, por justiça, né, porque Deus, ele é justo, depois que Deus, ele decreta, o decreto de Deus, ele não é cancelado, não. Então, nós precisamos, é de realmente analisar, apesar que é um assunto onde muitas pessoas têm medo de falar, muitas pessoas não gostam de falar, mas é necessário falar, e que nós possamos realmente lutar para estar com o Senhor a cada dia. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida, é um minuto só, para nós continuarmos sobre esse tema de eternidade. Te aguardo. Casa das Tintas Tintas Imobiliárias Linha de Tintas Prontas Automotivas e Complementos Toda linha Souvenir Nas cores prontas e Self Color São mais de 5 mil cores para você escolher Casa das Tintas As melhores marcas Ótimo atendimento E o menor preço Parcelamos em até 10 vezes no cartão Casa das Tintas A melhor qualidade para a sua pintura Entrega rápida Em toda a região Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 125 3714 1098 Direção do Beto Mobiliadora Cristeli Móveis de qualidade para a sua casa Quarto, sala, cozinha e escritório Sofás de várias cores e modelos Mobiliadora Cristeli Planos especiais e pagamento Rua Teófilo Otoni 1116 Centro Sete Lagoas 31 3771 93 35 Sejam bem-vindos a Vivid Internet Fibra Óptica A conexão com o mundo passa por aqui Planos a partir de R$ 65,00 sem fidelidade Liberdade para troca de plano Quando você desejar Vivid Referência em velocidade Tecnologia e suporte Até 300 megas para você e sua empresa Vivid Internet Fibra Óptica Caetanópolis e Paralteba 31 999 04 1191 E 99509 4407 Drogaria Gerizim Se você procura por variedade em medicamentos ou perfumaria A Drogaria Gerizim tem Bom atendimento, descontos e ótimos preços A Drogaria Gerizim também tem A diferença é que somos de Paraopeba Temos tradição e você conhece Drogaria Gerizim De Paraopeba para Paraopeba Entregamos em domicílio 313714 1017 Ou 99772 3220 Avenida Don Cirilo 247 Centro Olá, nós estamos de volta com o programa Palavra Viva em sua casa E eu gostaria de fazer um convite especial para você e a sua família Neste momento eu gostaria de falar com você sobre a programação Da comunidade evangélica Palavra Viva A nossa igreja Todo culto, todo domingo Às 9 horas da manhã Nós temos o culto de adoração ao Senhor Venha adorar conosco Sabe, todo domingo às 9 da manhã Você e a sua família Estar conosco ali adorando ao nosso Deus Toda terça-feira às 19 horas e 30 minutos Nós temos o estudo bíblico Onde nós tiramos todas as dúvidas Onde você pode questionar sobre o assunto Onde você pode aprender mais da Palavra do Senhor Toda quarta-feira você que é da região de Canabrava Você que é da região de São José da Lagoa Não perca Toda quarta nós temos o culto em Canabrava Na comunidade evangélica Palavra Viva em Canabrava E todo sábado culto dos jovens às 19 horas Venha você jovem a estar conosco aqui no culto A nossa igreja ela fica na Avenida Prefeito Luciano França da Silveira Número 640 Centro de Paralpeba Espero por você e por sua família lá Muito bem, vai ser um prazer estar recebendo você Lá na comunidade evangélica Palavra Viva E nesse próximo domingo às 9 horas da manhã Estaremos lá fazendo um culto de adoração a Deus Esteja lá, né? Glorificar, glorifique a Deus E alegra a todos nós ali com a sua presença Muito bem, nós estamos falando hoje sobre a eternidade Algo muito importante na vida de todo ser humano Ninguém quer sair fora da eternidade com Deus Por mais louco que seja pessoa Se você falar como que você quer Pós-morte Você quer viver com Deus no céu Onde há muita alegria, muita bênção Onde a Bíblia fala que lá não tem choro e nem ranger de dente Ou você quer ir para o outro lugar Que é o inferno E lá sim Lá a morte não chega Os vermes não morrem A tristeza e a dor é contínua Verdade Ninguém vai querer ir para essa segunda opção Sempre para a primeira opção Então você precisa preocupar com isso Você precisa saber, né? Olha, para onde eu vou? O que eu quero da minha vida? Em todos os sentidos das nossas vidas é assim, pastor Quando um jovem vai prestar um vestibular Ele já vai prestar um vestibular Sabendo aonde que ele quer chegar Ele não vai simplesmente fazer uma inscrição Para fazer um vestibular De qualquer matéria Qualquer profissão, não Ou ele vai escolher uma das profissões Medicina, engenharia, direito E tantos outros Mas ele está sabendo onde é que ele quer chegar Não, eu quero ser um engenheiro E pronto, ele não vai ser médico Ele vai ser um engenheiro Porque ele vai prestar um vestibular Para engenharia E vai estudar Se preparar Para ser um engenheiro Espiritualmente Também é assim, pastor Nós precisamos nos preparar Para a eternidade com Deus Verdade Não é? Com certeza Então, nós precisamos tomar essa posição agora Nós falamos no primeiro bloco Que depois da morte não tem jeito Você precisa tomar a posição agora Agora, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Se você morreu no pecado Viveu no pecado e morreu no pecado Você já está definido Mas, se você viveu no pecado por um tempo Mas, você escutou a voz de Deus te chamando Como agora? Mas como é que eu ouço a voz de Deus? Ouvindo, vendo esse programa Agora, você está Deus está falando com você Não é assim, pastor? Com certeza E é uma oportunidade, né, pastor Que Deus tem dado para você, telespectador De fazer um conserto com Deus De fazer um compromisso com Deus Sabe? De você realmente mudar a sua vida E deixar de viver uma vida que desonra E que desagrada ao Senhor Que entristece o coração de Deus E começar a viver uma vida agradável ao Senhor Sabe? Entenda uma coisa Todos os dias que você acorda É Deus te dando mais uma oportunidade Para que você seja fiel a Ele Esse programa Você que está nos assistindo Realmente Deus está te dando a oportunidade A oportunidade de falar com Ele mais uma vez De agradecer a Ele mais uma vez Pela vida que Ele tem te dado De você, conforme eu acabei de dizer Talvez de fazer um conserto Talvez de fazer um compromisso com Deus Então não perca a oportunidade que Deus Ele tem te dado Porque o que Deus mais quer É o seu coração Ele quer a sua vida Ele quer você junto com Ele Então que você possa honrá-lo Que você possa obedecê-lo Que você possa realmente Fazer a vontade de Deus Ser prevalecida na sua vida E você pode ter certeza absoluta Se você quer ter uma vida abençoada Se você quer ter uma vida próspera Se você quer ter uma vida de sucesso Obedeça a palavra de Deus Obedeça o que Ele ordenou Na sua palavra Então que nós possamos realmente Tomar posse do que Deus Ele tem nos dado E tem permitido você Como esta oportunidade agora Então que você possa agarrar Essa oportunidade Para que você possa viver A eternidade ao lado de Deus Que esse é o maior desejo Do Senhor para mim e para você É uma grande verdade E você pode estar pensando Será que isso é verdade? Vamos analisar aqui Rapidamente, friamente Deus colocou nos nossos corações E a eternidade Então, só aí já começa A indicar que isso é verdade Porque se não fosse eterno Se você não fosse eterno Você morreria e acabou E eu sei que tem algumas religiões Que acham que é assim Morreu e acabou Mas a Bíblia Ela nos garante que não Que continua Porque nós somos eternos Morreu foi o corpo Porque o Espírito saiu do corpo Não foi o Espírito que morreu O Espírito não morre Espírito é eterno Então, está aí um ponto Que nos garante Que a eternidade é uma verdade Na vida do ser humano Se você crer, acredita Que o homem foi criado por Deus E para Deus Então, só o próprio Deus Que pode satisfazer os desejos Do seu coração Não adianta você querer viver Do seu jeito Não foi você que te fez Você não foi criado para você Você foi criado para Deus Por Deus e para Deus É por isso que nós fomos E temos que ser os adoradores De Deus Então, está aí o segundo ponto Eu fui, eu creio nisso Que eu fui criado por Deus Segundo ponto Terceiro, no caso Eu fui criado para Deus Eu não fui criado por Deus E para fazer o que eu quero Porque se fosse assim Para onde eu iria depois? Depois eu ia para Deus? Não De maneira nenhuma Eu fui então Com um objetivo Eu já nasci A Bíblia diz que Antes da fundação do mundo Pastor Deus Já nos conhecia Ele te conhecia É verdade Então, nós precisamos Pensar seriamente Na eternidade Porque nós somos De Deus Pastor É verdade E por isso que nós temos Que obedecê-lo É por isso que nós temos Que honrá-lo Porque ele nos fez Para o adorar Então, que você possa Realmente adorar a Deus Independentemente da situação Que você esteja vivendo Talvez você está passando Por uma dificuldade Ou outra Mas eu quero que você Entenda que o Senhor Ele te ama demais E ele quer você Ele quer o seu coração Totalmente voltado Para ele O seu coração Ele precisa ser Exclusivo de Deus Então, que você possa Realmente Tomar posse Obedecer ao Senhor Em tudo Para que A glória de Deus A bênção do Senhor Possa resplandecer Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre o seu lar E Por onde você passar Que as pessoas Possam ver Realmente E contemplar A presença do Senhor Na sua vida Amém? Pastor, outra coisa Que Eu queria explicar Que O homem foi criado Para a vida eterna É tão verdade E se a gente For fazer Uma comparação Simples O homem Por exemplo Ele Ele trabalha Recebe Pelo seu Trabalho Então ele Fica com dinheiro Pelo trabalho dele Não é? Sim O que que o homem faz? Ele Vai então Comer Daquele Dinheiro E ele não vai comer Tudo não Quando ele Come tudo E Fica sem dinheiro Ele passa fome Verdade A vida Também é assim Você não Você não tem uma vida Só para essa vida Aqui não Você precisa Economizar Você precisa Fazer Ter crédito Para a outra vida Porque se não Se acabar Você Você vai para onde Você não tem outra vida Existe a outra vida E você não pode ser pego De surpresa Indo para um lugar Que não é para você Você precisa ir Para o céu Esforça Meu irmão Minha irmã Para você ir Para o céu Verdade E eternidade Não é um minuto Não é uma hora Não é 24 horas Não é um ano Eternidade É para todos Sempre Não é sem ano Nem mil anos É para todo Tempo Sem fim Você vai escolher O que você quer A Bíblia diz Que existe dois caminhos Um Ele é Largo Mas o final dele É a morte O outro é estreito Mas o final dele É vida eterna Então E a própria Bíblia Ela orienta Através do Senhor E eu te aconselho A ir pelo caminho Estreito Tem as suas dificuldades? Tem as dificuldades Às vezes Qual que é a dificuldade? A nossa carne A nossa carne Que é uma coisa Mas nós sabemos Que não podemos Aquilo não Não nos compete Aquilo não Vai ser bom Para a gente Então nós vamos Contrariar A nossa vontade Com certeza Então que nós possamos Realmente Fazer a vontade De Deus Que nós possamos Mesmo que difícil Mesmo que Sabe Não seja Tão É Não é que é prazeroso Porque tem que ser prazeroso Fazer a vontade De Deus Mas Não seja Esse caminho Largo Que talvez Possa Fazer Trazer uma Algo Diferente Para as pessoas Mas que nós Possamos lutar Por fazer a vontade De Deus Fazer A obra do Senhor Eu tenho certeza Que Deus Ele tem grandes Coisas pra você Principalmente A presença Dele Que vai te levar Até a eternidade Muito bem Então querido Olha a vida eterna É uma Oferta Da graça De Deus Usufrui disso Vive Para isso Da graça De Deus Um favor Não merecido Você Vamos fazer uma oração Repete comigo assim Senhor Eu quero Nesta hora Entregar A minha vida Em tuas mãos Perdoa Os meus pecados Segure Nas minhas mãos Escreva o meu nome No livro Da vida Me dê paz Alegria Prazer Para Te ouvir E te obedecer No nome De Jesus Amém 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 Então se você Repetiu Você entregou Sua vida Pra Jesus Agora Segue em frente Com Jesus Não deixe Jesus Para o seu bem Amém pastor Chegou o final Que Deus te abençoe Que você tenha uma semana Incrível Eu espero você E sua família Lá na nossa igreja Na comunidade evangélica Palavra Viva Muito bem Forte abraço Até o próximo programa Se assim o Senhor nos permitir E se você Nos dê Esse prazer De estar conosco Ali na comunidade evangélica Palavra Viva Vai ser uma alegria Enorme Não só pra mim Pro pastor Diego Mas para Toda a igreja Forte abraço Deus abençoe Você Sua família E o seu lar A Cicliloja tem tudo o que você precisa Os melhores produtos Muita variedade em móveis e eletrodomésticos Tudo para deixar sua casa mais bonita O quarto dos seus sonhos Sala de estar Sala de jantar Correquinte E bom gosto Armários Fogões de várias marcas Geladeiras Freezers Máquinas de lavar Bicicletas E tudo o que você procura Em até 10 vezes sem juros No crediário Ou cartão E a vista Tem desconto especial Cicliloja Sempre inovando Para melhor lhe atender Visite nossa página Nas redes sociais Pelo Instagram E o WhatsApp 319-8642-1451 Cicliloja Tudo para fazer você feliz Avenida Doncelilo 368 A Chocofestas Tem os melhores produtos e preços para você Venha conferir na loja mais completa da cidade Onde você encontra chocolates Coberturas Formas Embalagens E ainda dividimos tudo em até 3 vezes sem juros Nos cartões Visa e Mastercard Duas lojas Uma na rua Antônio Olinto 633 Loja ampla Ventilada Espaçosa Confortável E com estacionamento na porta E rua Monsenhor Messias No centro da cidade Chocofestas Uma delícia de loja Suba conta de energia Está ficando cara? Está pesando no orçamento? Reduza logo este custo Solicite a visita de um representante Da JNT Energia Solar Empresa especializada Na instalação de painéis solares Que podem apresentar redução De até 95% de economia Na sua conta de energia Não deixe para depois Faça logo o seu orçamento Com a JNT Pelo telefone e o WhatsApp 313774-4350 98661-2315 7 Lagoas JNT Especializada em energia solar Drogaria Gerezim Se você procura por variedade em medicamentos Ou perfumaria A Drogaria Gerezim tem Bom atendimento Descontos E ótimos preços A Drogaria Gerezim também tem A diferença é que somos de Paraopeba Temos tradição E você conhece Drogaria Gerezim De Paraopeba para Paraopeba Entregamos em domicílio 313714-1017 Ou 99772-3220 Avenida Dom Cirilo 247 Centro Tchau 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 Tchau